Olá, sou Karine Martovs, tenho 23 anos e represento Gaurama no Miss Rio Grande do Sul CNB 2018 e este é o meu vídeo para o Beleza pelo Bem. Após meses de planejamento e dedicação, surge o projeto Apaixone-se, que tem como principal finalidade levar um pouco de afeto, atenção e bem-estar aos alunos da nossa querida Pai. O projeto iniciou com diversas visitas à entidade, com o objetivo de formar um vínculo maior com os alunos, pais e professores e assim saber das reais necessidades que a entidade possui. Dessa forma, organizei as ações do meu projeto baseadas em três pilares, afeto entre alunos e família, verbas e condições mínimas de saúde e higiene. Dando início às atividades, após conversa com as educadoras, surgiu a ideia de realizarmos um teste para a primeira feira de ciências, com o intuito de valorizar a criatividade e o desenvolvimento dos alunos. O empenho da turma foi surpreendente e os resultados foram positivos. Realizei também a Tarde da Alegria, com muito amor e diversão entre os alunos. Dando sequência às ações do meu projeto, proporcionei uma tarde de beleza com as mães dos apaianos. Elas, que se dedicam exclusivamente a eles, superam barreiras, dificuldades e preconceitos, se reinventam e se renovam no amor a seus filhos. No mesmo dia, houve uma troca de carinho entre filhos e mães, pois acredito que a comunicação e o afeto são essenciais para o funcionamento saudável nas relações entre as famílias. O próximo passo foi a criação de uma ação entre amigos, para obter fundos para as várias demandas da entidade. Nesta ação, consegui o auxílio do comércio local e dos cidadãos gauramenses. Sabendo da necessidade de doações, promovi arrecadações de diversos materiais de limpeza, higiene e escolares. Entrei em contato com empresas do meu município e consegui mobilizar os funcionários a fazerem doações para o projeto. Com a realização de todas as tarefas elaboradas no início desse projeto, posso afirmar que realmente me apaixonei. Me apaixonei por cada abraço conquistado, por cada sorriso estampado no rosto e por cada gesto de solidariedade recebido. Este projeto não para por aqui. Pretendo continuar conduzindo esta bela causa, porque acredito que com pequenos gestos colocados em prática, podemos fazer a diferença na vida das pessoas.